Boa noite a todos, muito obrigada pela bela e carinhosa recepção que eu sempre tenho quando venho até essa casa, que também é minha, que eu também sou corretora de imóveis. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós vamos, em linhas rápidas e bastante sintetizadas, tratar de dois temas que são muito interessantes na área imobiliária, principalmente para alavancar realmente os negócios imobiliários que atualmente dependem de um capital um pouco maior. Então, a legislação passou a dar mais importância e tratar com mais atenção esse investidor, e hoje nós vamos falar de investimento. Então, a sociedade de propósito específico e a sociedade em conta de participação são dois assuntos que me parecem que vocês devem ter bastante proximidade com a sociedade de propósito específico. A sociedade de propósito específico deve ser uma matéria, deve ser um assunto que a gente vai tratar aqui, que realmente é mais próximo de vocês. A sociedade em conta de participação pode não ser tão próxima, mas pode ser a solução para alguns casos que vocês tenham, que ainda não conseguiram como solucionar para que aquele investimento fosse concretizado, ou aquele negócio fosse concretizado, aquele investimento fosse realizado. Então, nós vamos tratar, primeiramente, da sociedade de propósito específico. Toda vez que nós vamos falar de empreendimentos imobiliários, a gente tem essas figuras que a gente também já conhece. O empreendimento imobiliário é feito, às vezes, por uma pessoa física, que gosta de construir, gosta de fazer as casas, ou as salinhas, ou as salas comerciais para vender. Nós temos uma outra forma de colocar esse produto no mercado, que é o produto que nós trabalhamos, que é o produto imobiliário, através da sociedade de propósito específico, que é o que nós vamos tratar. A sociedade, por conta de participação, é uma outra forma de fazer com que esse empreendimento realmente tenha sucesso e ocorra. E o consórcio e a sociedade de propósito específico, em contraponto com o consórcio. O consórcio de empresas também vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. Eu deixo registrado aqui para vocês, esse material está à disposição nos arquivos do Cresce, então, qualquer pessoa pode pedir depois para acessar esse material. A base legal de tudo que nós vamos falar, eu deixo registrado para vocês também. E passamos ao que nos interessa. Sociedade de propósito específico. O Código Civil, desde 2002, vem tratando essa sociedade que já existia desde a instituição da Lei nº 6.404, de 1976, que criou as SAs. Naquela legislação, os artigos 278 e 279 prevêem já esse formato de sociedade. O que é uma sociedade de propósito específico? É uma sociedade, como o próprio nome já indica, que tem por objetivo um determinado tipo de construção, especificamente criada para fazer um prédio de apartamentos, ou fazer prédio de salas, enfim, um propósito específico. Quando, em 2002, nós tivemos o nosso Código Civil atualizado, nós tivemos, em 2002, o artigo 981, que também veio tratar da sociedade de propósito específico. E nesse... Então, agora nós temos dois diplomas legais que tratam de um tipo de sociedade que já era muito utilizado fora do Brasil. A Joint Venture, uma empresa, uma forma de sociedade americana, já estava chegando no Brasil desde 1976, com a Lei das SAs. O que a sociedade de propósito específico visa? Visa um empreendimento único, um objetivo único, para que isso tenha um sucesso garantido. e para que as pessoas tenham segurança para adquirir esse patrimônio. A natureza jurídica de uma sociedade em propósito específico é de sociedade. Por quê? Porque é uma sociedade de pessoas constituída em uma das formas que o Código Civil também prevê. Hoje nós já temos mais de uma fórmula de constituir uma sociedade. Quando nós constituímos uma sociedade em propósito específico, a gente vai objetivar exatamente criar uma segurança para os nossos clientes. Então, se eu sou investidor e crio uma sociedade de propósito específico para construir um empreendimento imobiliário de salas comerciais, nesse formato de sociedade, eu estou oferecendo ao meu cliente uma garantia extra. Por quê? Porque, quando eu sou construtor e faço um negócio de empreendimento imobiliário dentro da minha construtora, sem que eu crie esse CNPJ com essa sociedade específica, eu começo a confundir os interesses da minha construtora, que presta serviço em várias e várias situações, para vários e vários clientes, eu começo a confundir essa situação com o propósito específico de construir aquele determinado prédio. Então, quando eu faço a opção de, dentro da minha sociedade, que eu já tenho uma empresa de construção civil, quando eu faço uma opção de criar um outro CNPJ exclusivamente com o propósito específico de construir aquele edifício de salas comerciais ou de apartamentos, eu estou oferecendo ao meu cliente que aquele empreendimento vai ficar separado de todos os empreendimentos da construtora antiga. Então, a construtora já existe, ela cria um CNPJ novo exatamente para cumprir aquele objetivo. Com isso, as dívidas não se confundem, os investimentos e os aportes de capital não se confundem, e os compradores, por outro lado, têm a segurança de que aquela contabilidade é feita exclusivamente para atender aquele empreendimento. Então, o empresário que se propõe a fazer um lançamento imobiliário e que usa essa modalidade de sociedade para oferecer essa tranquilidade para o cliente, ele não só oferece essa tranquilidade para o cliente, ele oferece também para nós, corretores. Por quê? Porque, quando eu faço e crio uma sociedade de propósito específico, eu limito todos os direitos e obrigações que vão vincular aquelas pessoas. Então, quem serão os sócios? O dono da construtora e, de repente, um investidor. Um outro investidor pode entrar naquela sociedade que é de um construtor que já tem expertise, que já conhece o negócio, e ele precisa de capital. Então, em vez de ir para o mercado, buscar esse dinheiro no banco, ele pode buscar esse dinheiro com o investidor. Com o investidor, ele faz o aporte necessário desde que ele crie esse CNPJ separado. Por quê? Investidor nenhum vai fazer aporte de capital para um CNPJ que já existe e que tem vários e vários negócios, porque o risco é muito maior. Então, o investidor vai fazer um aporte no CNPJ que tem um propósito específico, que é construção da sala comercial, por exemplo, do prédio de salas comerciais. Então, as relações internas entre essas pessoas também são organizadas. Quem coordena as atividades perante terceiros, quem coordena as atividades da construção civil será necessariamente aquele sócio que já é o expert do negócio, que já tem essa construtora, porque os outros sócios serão sócios de investimento ou serão sócios de propósitos variados. Por exemplo, eu posso criar uma sociedade de propósito específico em que eu tenha um sócio construtor, um sócio de terraplenagem, porque eu preciso de fazer uma terraplenagem, posso ter um outro sócio que faça parte de arruamento, de posteamento. Então, eu vou nessa sociedade de propósito específico criar essa sociedade com essas três figuras de sócios que vão facilitar o meu negócio. Cada um, dentro da sua expertise, vai produzir com muito mais eficiência e com um preço muito melhor. O resultado do produto vai ser muito mais em conta. Então, eu posso... Essas relações internas vão ser sempre dirigidas por um sócio que eles vão escolher. Isso vai estar previsto no contrato social daquela empresa que está sendo constituída. Eu constituo essa empresa, no contrato social eu já determino qual dos sócios que vai ser o representante daquela empresa perante os compradores dos imóveis, por exemplo, perante terceiros, perante fornecedores, quais as responsabilidades de cada sócio. E o sócio de investimento que entra nesse negócio, ele limita a sua responsabilidade pelo aporte que ele fez naquela sociedade. Então, ele sempre vai ter uma responsabilidade limitada ao percentual que corresponde a ele das cotas sociais. Quando isso acontece, o investidor fica muito mais tranquilo para fazer o investimento. Por quê? Porque ele está arriscando aquele percentual da sociedade referente àquele aporte que ele fez nessa sociedade. Então, aquela responsabilidade dele está limitada àquele valor. não se mistura, por exemplo, com uma má situação econômica da construtora. Por quê? Ela é um propósito específico, as sociedades são diversas, não se confundem, não se misturam. Então, a sociedade, o propósito específico pode ir muito bem, apesar de que uma construtora, por exemplo, entre em falência. Então, se eu tiver uma constituição dessa e tiver um dos sócios em estado falimentar, os outros assumem aquela parte da obrigação, por exemplo, o empreendimento é mantido normalmente e aquele sócio é representado por um outro sócio com o mesmo valor de capital ou pelos próprios sócios que absorvem esse capital e aumentam o seu capital próprio de cada um deles dois, por exemplo, que sobraram. Então, nós temos a distribuição de lucro também prevista no contrato, as responsabilidades previstas no contrato e a contabilidade o sócio vai escolher. Ele quer fazer um registro em que toda a contabilidade seja apurada pelo lucro real ou ele precisa de fazer pelo lucro presumido. Isso vai ter que ser analisado caso a caso. Por quê? Se eu tenho muita despesa, de repente a opção pelo lucro real é melhor. Por quê? Porque o lucro real vai apurar entradas e saídas. Se eu não tenho muitas despesas, se eu tenho muita receita, o lucro presumido é muito melhor e é muito mais simples uma sociedade limitada do que uma sociedade anônima. É muito mais simples uma sociedade limitada com lucro presumido do que uma sociedade limitada com apuração em lucro real. Vai depender de cada caso. A sociedade de propósito específico tem sido muito utilizada no nosso mercado. e ela tem sido utilizada para atingir vários e vários objetivos, não somente os objetivos imobiliários, e nós vamos ver um pouquinho de cada um. quem faz essa opção por criar um empreendimento através de uma sociedade de propósito específico, quando faz essa opção, ele pode, por ter feito essa opção, também fazer uma opção do chamado de patrimônio de afetação. E nós vamos falar um pouquinho detalhadamente sobre esse patrimônio de afetação, que é uma forma de economia tributária também, e que exige do empreendedor algumas normas procedimentais. Atualmente, nós temos visto muita utilização da sociedade de propósito específico nas parcerias público-privadas. Aliás, a origem da sociedade de propósito específico remonta a 1964. Em 1964, em plena ditadura, criou-se a Lei das Incorporações, a 4591. Quando criou-se a Lei das Incorporações, criou-se, nessa Lei das Incorporações, uma possibilidade de ser feita parcerias. Então, a parceria público-privada tem hoje esse amparo na Lei nº 11.079, aliás, 11.798, aquele zero ali está demais. Eu uso, então, uma sociedade de propósito específico para atender alguma necessidade administrativa, federal, estadual ou municipal. Quantas vezes nós vimos aí contratos de parceria público-privada para fazer concessão de estradas, para fazer portos. Então, quando existe a necessidade de um investimento muito grande, esse investimento é dividido entre essas pessoas, que cada uma, com a sua expertise, vai cuidar de um determinado assunto dentro daquela empresa, vai cuidar de uma determinada atividade dentro daquela empresa, para produzir o resultado que a administração precisa. Então, a sociedade de propósito específico também é uma forma em que o governo encontrou de estimular o investimento privado. Por quê? Porque o investidor vai continuar sendo amparado por uma responsabilidade limitada ao aporte que ele está fazendo e que está se revertendo em capital integralizado, portanto, em cotas sociais. Também nós utilizamos a sociedade de propósito específico quando nós estamos fazendo uma recuperação judicial de uma empresa que está em estado falimentar. A Mesbla foi o nosso primeiro exemplo no Brasil de uso da SPE para tratar de recuperação judicial. Não deu muito certo, mas, num primeiro momento, resolveu muito dos problemas da Mesbla. Então, o que a Mesbla fez? Lá, na época em que ela começou a ter problema, ela criou uma sociedade de propósito específico em que recebia dela os ativos que ela tinha, então, ela vendia, ela entregava para essa sociedade de propósito específico esses ativos, e essa sociedade de propósito específico revertia para a Mesbla, para a Mesbla antiga. A Mesbla da Sociedade de Propósito Específico teve o nome de Mesbla Trust. Ela revertia de novo esse dinheiro para a Mesbla antiga com um deságio. Por quê? Porque ela estava recebendo um título que venceria daí 30, 60, 90, 120 dias, e entregava para a Mesbla antiga um valor imediatamente com esses ativos como garantia. Nisso, a Mesbla passou a ter um fôlego um pouco maior de pagar alguns dos seus fornecedores, enfim. Não deu certo, mas aquele formato de recuperação judicial começou a ser muito mais usado. Por quê? Porque se uma sociedade é amparada através de uma criação de uma sociedade de propósito específico para gerir os ativos que ela tem e as despesas que ela tem separadamente da empresa, a empresa volta a produzir tranquilamente. porque o foco da empresa volta a ser tão somente a produção. A parte econômica fica sob a responsabilidade dessa sociedade de propósito específico. E ela garante que aquele credor, que, de repente, tem o título dele, que ainda não venceu, e a sociedade foi declarada falida hoje, mas o título dela não venceu, então ela não pode se habilitar nos créditos da falência. Quando o empresário cria uma sociedade de propósito específico, que é provocada exatamente por um daqueles credores, então o maior credor ou o credor de grande monta, ele vai sugerir de ser criada uma sociedade de propósito específico, porque ele vai querer tirar os ativos daquela empresa e garantir que todos aqueles devedores sejam pagos. Quando ele faz isso, ele possibilita, inclusive, aquele credor que ainda não tem o título dele vencido, portanto não pode se habilitar na falência, de ter o seu título também amparado por essa sociedade de propósito específico, que vai estar arrolando todos os devedores com títulos vencidos e a vencer. Então ela cria uma segurança um pouco maior para aquelas pessoas que são credoras daquela empresa. E o empresário, por sua vez, quando participa dessa nova configuração, ele, na verdade, está demonstrando o interesse de se recompor financeiramente, de voltar ao mercado. Então tem sido usado muito também nas recuperações judiciais. E tem sido usado também as SPS para constituir as Holdings Patrimoniais Company. Aquelas Holdings que não são familiares, não se trata do tema que nós tratamos na última palestra. A Holdings Patrimonial Familiar é uma coisa, essa Holding Patrimonial Company é outra coisa. Eu participo da sociedade de propósito específico com o Manuel, participo da sociedade específica com o João e vou criando várias participações, porque o meu interesse é investir no mercado imobiliário. E eu quero investir sem ter risco. Então eu invisto em sociedade de propósito específico, porque o meu risco está limitado no meu aporte, no valor que eu estou entregando para constituir aquela empresa. Então, quando eu crio várias sociedades de propósito específico, eu começo a ter uma gestão de investimento maior. Então, o que eu posso fazer como investidor? Eu posso criar uma Holding Company, que vai ser aquela empresa que vai controlar todas as minhas SPS, SPS que eu tenha na área de imobiliária residencial, comercial. Todas as minhas SPS vão ficar debaixo desse CNPJ controlador. Então, a Holding Company vai controlar esses CNPJs todos, e, ao controlar todos esses CNPJs, todo o faturamento de cada uma dessas SPS se converte para essa Holding, e essa Holding distribui esses lucros para esse investidor. E essa Holding Company, o que ela tem como objetivo? Centralizar a administração dela, porque, como passou a ser investidor em vários negócios, precisa de ter um controle melhor dessa situação. E, nesse controle melhor, ela pode criar essa Holding, que vai ficar controlando todos esses interesses diversos, com vários sócios diversos, inclusive. Então, os sócios das SPS vão falar diretamente com a Holding, não vão falar um sócio com a própria SPL, eles vão se concentrar em uma Holding patrimonial. Então, a SPL, nós temos um tipo societário que nós podemos escolher. Hoje, nós podemos criar uma SPL através de uma IRELE, que é um negócio bastante interessante, porque eu posso ser dono de uma sociedade, hoje, no Brasil, eu posso ser dono de uma empresa de natureza jurídica. sociedade e, como sociedade, não preciso ter sócio. Então, houve essa brecha na legislação com a possibilidade de constituir uma IRELE, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, quando eu crio uma IRELE, eu posso ser dona de uma SPL simplesmente como IRELE. Então, eu não preciso nem de sócio, eu sou uma investidora, não quero sócio, não quero ninguém junto comigo, eu vou sozinha, crio uma SPE e faço meus investimentos. Posso criar uma SPE por uma sociedade limitada. Eu preciso criar uma SPE, por quê? Porque, como CNPJ, eu preciso escolher uma das formas de contabilização e de tributação. Posso escolher uma limitada. Na limitada, pode ser lucro real, lucro presumido. Ou posso escolher uma SA. Vai depender dos meus interesses e do valor daquele investimento, do montante a ser investido. A responsabilidade vai estar sempre limitada ao contrato social ou ao estatuto social, se for uma SA. Então, a responsabilidade sempre limitada. E o propósito, sendo específico, não se misturam outros interesses. muito importante no mercado imobiliário. Por quê? Porque realmente focaliza aquele produto imobiliário, focaliza a receita e a despesa daquele produto, e é muito mais fácil de todos controlarem, inclusive os compradores. O patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é possível para aquele sócio que constituiu uma SPE. Só se presta para sociedades de propósito específico. O que é um patrimônio de afetação? É constituir um terreno. Então, eu faço um empreendimento imobiliário. O terreno é do seu João. O seu João vai entrar nessa sociedade de propósito específico, integralizando o capital dele naquela sociedade pelo valor daquele terreno. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que essa sociedade fique mais transparente, eu posso fazer com que os meus compradores fiquem mais tranquilos quando eu faço esse procedimento. e faço a afetação do patrimônio. Ou seja, naquela sociedade, quando eu faço essa opção, eu consigo que, no registro imobiliário, aquele imóvel seja gravado através de uma averbação exatamente para esse propósito específico de construir, por exemplo, as salas comerciais. Quando eu faço esse patrimônio de afetação, eu ganho a possibilidade de fazer a minha tributação naquela empresa de uma forma muito mais simples, adotando o regime especial de tributação. O regime especial de tributação, quando a empresa cria esse patrimônio de afetação, que precisa de ter esse patrimônio de afetação, o empresário recolhe, a partir de dezembro de 2013, 4% de tributo correspondente a imposto de renda, PIS, contribuição social e COFINS. Esses tributos todos são recolhidos em uma única guia a 4%. Não alcança a parte previdenciária, mas a parte tributária fica toda convertida em 4%. Se o empreendimento que eu estou fazendo corresponde ao empreendimento de caráter da minha casa, da minha vida, eu pago 1% a título de imposto de renda, de PIS, COFINS e contribuição social. Então, quando eu crio uma sociedade de propósito específico, faço com que essa sociedade de propósito específico tenha um patrimônio de afetação caracterizado no cartório de registro de imóveis. Posso fazer essa opção e posso reduzir os meus custos drasticamente. Eu posso fazer tudo isso com amparo legal. Então, se eu tenho uma sociedade de propósito específico, eu sou um construtor, pessoa física, eu faço casas e vento, eu gosto de construir, não é negócio que eu continue fazendo a minha construção, os meus interesses imobiliários, no meu nome, pessoa física. Por quê? Como pessoa física, eu vou ter que recolher todos os impostos como pessoa física e a título de imposto de renda, somente a título de imposto de renda, eu vou ter que recolher 27,5% do que eu apurar no final. Ainda vou ter que recolher 15% de lucro imobiliário. Então, mesmo aquele construtor menor, é interessante que ele avalie essa possibilidade. Essa possibilidade vem decrescendo nos últimos anos. Quando a lei foi criada, era 7%, depois passou a 6% e, a partir de 2014, ela se tornou uma situação, ela se tornou uma condição muito melhor. Por quê? Porque agora, com 4%, eu resolvo tudo isso e 1%, se for a minha casa, a minha vida. Então, ela começou com 7%, abaixou para 6% e hoje, por instrução normativa da Receita Federal, ela está em 4%. Aqui eu deixo para vocês consignado também todo esse arcabouço legal da Receita Federal, que faz com que essa alíquota de 7% venha caindo até 4%. Então, está tudo com amparo legal. E gostaria de concluir da SPE, o que eu tenho de dizer da SPE, fazendo esse paralelo da SPE e do consórcio, que, às vezes, as pessoas confundem as duas figuras. Não podem confundir. Por quê? Porque um consórcio não é uma sociedade empresarial. O consórcio não tem natureza jurídica empresarial. ao passo que uma sociedade de propósito específico é uma sociedade empresarial. O que significa isso? Quando eu tenho uma sociedade empresarial, eu sou regida pela parte do Código que trata do direito empresarial. Quando eu tenho uma sociedade que não é uma sociedade empresarial, eu vou ser regida pelos ditames do Código Civil para as pessoas. Por quê? Não vai se tratar de uma sociedade empresarial, vai se tratar de uma sociedade de pessoas. Então, o consórcio não tem personalidade jurídica. As suas operações não se fundem, não se confundem. Cada consórcio vai ter o seu objeto, a sua atividade, e cada consorciado vai ter que cumprir a sua obrigação dentro de um consórcio grande. Por exemplo, na Petrobras, em uma empresa grande, Petrobras, Eletrobras, Porto, é criado esses consórcios exatamente para quê? Quando cria o consórcio, possibilita que uma grande obra seja parcialmente executada por vários empresários e aquele risco daquela grande obra seja dividido exatamente na proporção desses empresários que estão chegando. Então, ele é muito utilizado com o consórcio para grandes negócios. Não faz negócio em nome próprio. Por quê? Porque não é uma sociedade. Ao passo que a sociedade de propósito específico sempre vai fazer negócio em nome próprio, porque ela é uma sociedade empresarial. Ela não paga tributos e não emite nota. Por quê? Porque não tem personalidade jurídica. A sociedade específica vai emitir nota, vai pagar os tributos. A outra, o consórcio, não é uma empresa. Então, é o quê? É um grupo associativo que se junta para atingir um determinado propósito. Construir um porto em Santos Novo, por exemplo. Ao passo que a sociedade de propósito específico, ela é uma sociedade ou de pessoas que se juntaram para constituir aquela empresa, ou de pessoas com uma pessoa jurídica, ou somente de pessoas jurídicas, desde que ela tenha um contrato e esse contrato seja registrado na junta comercial, enfim. O outro é um contrato que vai simplesmente ficar entre os consorciados. Um deles vai ser o gestor daquele consórcio, vai ser eleito pelos pares como gestor daquele consórcio. E aquele contrato vai ser um contrato entre eles. Não tem que ser registrado. Por quê? Se quiser ser registrado em um cartório de títulos e documentos, pode registrar, mas não vai ganhar personalidade jurídica com esse registro. Continua sendo um grupo associativo para um interesse determinado. A SP, ao contrário, tem um contrato que vai ser levado à junta comercial, registrado. Hoje, mesmo esses contratos não personificados como pessoa jurídica, eles estão obrigados a criarem CNPJ. Então, pode ser que no consórcio, não, mas na sociedade de conta de participação, nós vamos ter essa situação. O que é sociedade em conta de participação? É uma outra forma das pessoas se associarem para um determinado fim. Só que essa sociedade em conta de participação, ela tem uma diferença muito grande da sociedade de propósito específico. Nesse tipo de sociedade, eu tenho dois sócios muito distintos de qualquer sócio de qualquer outra empresa que nós conhecemos. nessa sociedade de conta de participação, eu tenho um sócio ostensivo, que é aquele sócio que tem a expertise do mercado e é aquele sócio que vai se apresentar ao mercado. E, por outro lado, eu tenho o sócio oculto, o sócio participante, aquele sócio que o mercado não conhece, que o mercado não vai ficar sabendo, que o mercado não vai poder acionar. Por quê? Porque ele é preservado. O sócio oculto é aquele sócio que vai injetar capital na empresa. Então, aquele sócio que quer simplesmente injetar o capital e não tem expertise, ele monta uma sociedade em conta de participação. E, principalmente, quando ele não quer que o mercado saiba que ele está fazendo aquele investimento. Porque ele tem nesse formato a garantia do sigilo fiscal. Apesar de que esta sociedade também não é uma sociedade empresarial, não tem natureza jurídica de empresa, é uma sociedade de pessoas, mas essa sociedade, mesmo não sendo uma sociedade comercial, a Receita Federal criou a obrigação de ser criado um CNPJ para ela. Só que esse CNPJ é criado pela Receita Federal, esse contrato não é levado na junta comercial e nem na CVM, se for uma sociedade anônima, por exemplo. E esse CNPJ vai se prestar única e exclusivamente para facilitar a vida daquele sócio ostensivo. Porque a contabilidade do sócio ostensivo tem que contemplar todo o investimento do sócio oculto. Então, o sócio oculto, naquela contabilidade do sócio ostensivo, ele vai ter todas as suas receitas e despesas contabilizadas em uma conta separada da conta do sócio ostensivo. Mas ele vai ter a distribuição dos lucros e dividendos no formato da sociedade ostensiva. Se a sociedade ostensiva é uma sociedade limitada, ao final do trimestre ou ao final do ano, todos os lucros vão ser distribuídos já com todas as suas tributações incididas e distribuídos sem mais nenhum encargo a título de lucros e dividendos. Então, aquele sócio oculto recebe todos os lucros e dividendos como pessoa jurídica fosse. E não é uma pessoa jurídica. Ele é um investidor que está sob o manto da sociedade em conta de participação, que, apesar de ter esse nome de sociedade em conta de participação, não tem natureza jurídica empresarial, e sob o manto do sigilo. Por quê? Ele não é conhecido do mercado. Se aquele sócio oculto passa a dar palpite no investimento, se ele passa a ser conhecido do mercado, ele perde a característica de sócio ostensivo e passa a ser um sócio como se fosse uma sociedade de propósito específico. Então, o sócio oculto tem necessariamente que ficar sem palpitar no negócio, sem interferir no negócio. Ele não pode prestar nenhum tipo de assessoria pública para aquele investidor que é o sócio ostensivo. É claro que ele vai ter todos os seus direitos, entre eles, não para o mercado, mas, entre eles, ele pode coordenar. Inclusive, muitas das vezes, nessa sociedade, quem manda é o investidor. Mas ele não aparece publicamente. E não deve aparecer. Por quê? Porque ele continua sendo preservado e a responsabilidade dele fica limitada àquele valor do aporte que ele fez naquela sociedade. Então, nós temos duas figuras. A sociedade de conta de participação pode ser uma das sociedades que podem formar um grupo para fazer um investimento maior. Essa sociedade vai existir, então, sempre que nós queremos preservar o nome daquele investidor que não queira aparecer e que não queira se apresentar ao mercado, a gente vai usar esse formato para que essa individualidade e essa descrição sejam mantidas. A partir, então, de 2014, as empresas precisam pensar o que fazer para 2015. Por quê? Com aquela alteração da instrução normativa que reduziu a alíquota das sociedades de propósito específico para 4%. A partir do momento em que eu posso criar a sociedade em conta de participação e a partir do momento em que o planejamento pode ser melhor feito, se escolhido, inclusive por local. Então, em função do local, eu ganho descontos de ISS, por exemplo. Dependendo da cidade, eu ganho perdão do IPTU por 10 anos. Então, eu preciso fazer um investimento, eu preciso começar a analisar aquele investimento pelo local. Eu passo pela captação de recursos, eu vou precisar de sócio oculto, vou precisar de sócio com característica específica, prestador de serviço de terraplenagem, por exemplo, me interessa que seja sócio, então vamos criar sociedades de propósito específico, cada um com o seu propósito e com a sua responsabilidade especificamente detalhada. E, principalmente, fazendo essa escolha no sentido de reduzir a carga tributária. construir como pessoa física, jamais. Fazer negócios como pessoa física, impossível. Então, hoje, nós, corretores de imóveis, temos a possibilidade de ter uma empresa, porque hoje nós podemos ter uma empresa, inclusive pelo Simples, que foi uma maravilha, e isso é futuro, e isso é realidade hoje no Brasil. Uma empresa tem muito mais incentivo governamental do que uma pessoa física. Então, o nosso objetivo é, sempre que pudermos, fazermos os nossos negócios com um CNPJ nos protegendo, nos limitando o nosso risco. Bom, em linhas muito gerais, nós tratamos de dois tipos de sociedade bastante interessantes para o mercado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto